Meu bem Porque você também vive em meu coração Se juntos soubermos sempre guardar segredo Pra sempre teremos viva a nossa paixão Se existe um papel escrito jogando contra A nossa paixão existe ao nosso favor Se a outro você pertence, pertenço a outra Maior que tudo é a chama do nosso amor Não deixe que a vida passe sem conhecer A verdadeira aventura de um grande amor Pois tudo de bom que a vida lhe oferecer Será para compensar as horas de dor Não deixe que a esperança venha morrer Um dia teremos chance e você verá Pois quando a paixão é forte é igual a enchente Arrasta tudo que tem na frente Mas ela chega onde quer chegar Não deixe que a vida passe sem conhecer A verdadeira aventura de um grande amor Pois tudo de bom que a vida lhe oferecer Será para compensar as horas de dor Não deixe que a esperança venha morrer Não deixe que a esperança venha morrer Um dia teremos chance e você verá Pois quando a paixão é forte é igual a enchente Arrasta tudo que tem na frente Mas ela chega onde quer chegar Um dia teremos chance e você verá Obrigado.